Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, aqui como sugestão de muitos inscritos, eu tô abrindo uma playlist aqui do Johannes Zuckertort, um jogador romântico, um jogador lá de 1800 e pouco, ele foi um estudante de medicina, mas ele gostava muito de xadrez, ele treinava muito contra o jogador Adolf Andersen. O Adolf Andersen, a lenda também do xadrez romântico, o jogador que venceu o Paul Morphy, começando com o lance A3, venceu o Paul Morphy já não é pra qualquer um, e começando com A3, né? Então pra gente saber a potência desse jogador. E o Johannes Zuckertort então treinava com o Adolf Andersen, eles têm muitas partidas catalogadas, e eu vou mostrar uma partida pra vocês então que aconteceu em Breslau, na Polônia, inclusive aonde o Johannes Zuckertort fez a sua faculdade de medicina, se eu não me engano ele não chegou a se formar, mas o Johannes Zuckertort também era conhecido por jogar cegas, inclusive teve uma vez que ele jogou contra 16 pessoas ao mesmo tempo com os olhos vendados. Ele perdeu todas. Brincadeira pessoal, ele venceu aí quase todas, acho que só perdeu uma. Então realmente um jogador incrível, né? Imagina você jogar contra 16 pessoas de olhos vendados, né? Então realmente, se eu não me engano o recorde atual, inclusive esqueci o nome do jogador, mas ele, é o Guzemmol? Não, esqueci. Ele jogou contra 48 pessoas, se alguém souber posta aí nos comentários por favor que me falhou a memória agora, mas o recorde jogou contra 48 pessoas de olhos vendados. Bom, vamos dar uma olhada nessa partida então, o Johannes Zuckertort, a lenda do xadrez romântico contra Adolf Andersen, o homem que venceu o Paul Morph com A3. A partida aqui começa com E4 pelo Johannes Zuckertort e aqui E5 pelo Andersen. E olha só que maravilha, o gambito do rei. E não é qualquer gambito do rei não, é o gambito do rei aceito aqui pelo Adolf Andersen. Temos cavalo em F3, G5, bispo em C4 e agora G4 atacando aqui o cavalo. Olha o espírito romântico, né? Vamos abrir aqui todo o rei, mas o importante é atacar. E aqui com o cavalo atacado, a resposta mais romântica do mundo, o gambito Múzio com o Roque aqui deixando o cavalo. Por que não, né? Colocar logo a torre na coluna F, vamos bater aqui nesse rei. A partida seguiu com dama em E7. O Adolf Andersen preferiu não capturar aqui o cavalo, que é um lance perfeitamente jogável. Mas o Adolf Andersen preferiu jogar com dama em E7. Temos cavalo C3 e agora sim, né? O Johannes Zuckertort tá pedindo, por favor, pelo amor de Deus, capture meu cavalo, né? Deixando o cavalo aí de todos os lances. Então, o Adolf Andersen não perdoa dessa vez e faz o lance G por F3. E agora, nada de dama por F3, nada de torre por F3. Eu não quero recuperar peça, eu não quero material, eu quero centro, eu quero abrir minhas peças. D4, a partida seguiu com D6 e agora cavalo D5 atacando a dama. Dama em D7 e agora dama aqui por F3. Cavalo C6 e dama por F4. Existe uma pressão forte aqui no ponto de F7. Existem ameaças aqui, a turma vai gostar de jogar coisas assim, né? Sacrificar tudo. Então, o lance jogado aqui foi cavalo D8, já trazendo uma proteção aqui para a casa de F7 e ameaçando jogar aqui C6 e expulsar o cavalo. Dama aqui em G3, um lance ardiloso, um lance ardiloso, um lance maldoso. E a gente já vai descobrir porquê. Aqui o Zuckertort provavelmente previu que o Anderson queria jogar aqui o lance C6 e é o que o Anderson faz tentando tirar o cavalo daqui. Mas nessa posição o Johannes Zuckertort fica feliz da vida que o Adolf, que ele não está jogando contra o Tigran Petrocian. No final da partida eu vou explicar porquê que eu estou falando isso. E aqui então, nessa posição ele parte para uma sequência fantástica. Se você quiser dar pausa nessa posição e tentar encontrar o melhor lance aqui das brancas, vale a pena. Tá bom? É uma posição muito bonita. E aqui eu espero que você tenha encontrado o lance aqui do Johannes Zuckertort. O lance dama por G8. Olha que maravilha. Ameaçando a torre, né? Ameaçando a torre. Não é capturando apenas uma peça não, né? Capturando uma peça e ameaçando a torre. Então a partida seguiu. Não dá muito para recusar essa dama. A partida seguiu com torre por G8. Mas agora cavalo aqui em F6, né? Dama por G8 eliminou o cavalo que estava protegendo aqui em F6. Então agora cavalo em F6, cheque. Rei E7. E agora cavalo por D7, né? Nada disso. Dá para capturar essa torre primeiro. Então cavalo por G8, cheque. Olha que maravilha, né? O rei não pode ir para lugar nenhum aqui. Cheque de cavalo não dá para colocar peça no meio, né? Não dá para interpor. Então ou captura o cavalo ou ameche o rei. Só existem essas duas opções quando o cheque vem do cavalo, né? E aqui não dá para capturar esse cavalo. Então só sobrou amecher o rei. E só sobrou uma casa. Então a casa aqui de 8. E aí sim, cavalo F6 foi jogado novamente. E depois de rei E7, agora sim, é hora de capturar essa dama. Cavalo aqui por D7, bispo por D7. E depois de bispo G5, cheque. O Adolf Andersen, que venceu com Morphe com o lance A3, abandona aqui a partida contra o Johannes Zuckerthort. Aqui realmente está com material a mais. E além de tudo, está indo para cima desse rei. Vai vir rei E8 aqui, por exemplo. Dá para eliminar esse cavalo aqui que está protegendo em F7, né? Bispo por D8, rei por D8. Tem torre entrando na sétima. É só fazer a festa, né? Tem bispo caindo, peão caindo. Aqui não tem mais jeito, né? Vai perseguir esse bispo aí para sempre. Bom, aqui tem um chequinho, né? E aí, com certeza, o Adolf Andersen preferiu não jogar essa posição, né? Com muito material a menos. Peões passados e conectados. Ameaça de ganhar a torre aqui. Ou de, pelo menos, fazer pressão aí no bispo. São muitas ameaças. Por isso que o Andersen preferiu aí abandonar. E vamos dar uma olhada no relatório do chess.com e eu já sei o que você está pensando. Você está pensando. Mostra esse relatório. Vai dar 20% de precisão para cada um. Não interessa. O interesse é que a partida foi divertida. Nós sabemos que essa turma não sabia jogar muito bem xadrez. Eles saíam sacrificando tudo. Uma precisão baixa. Mas as partidas eram divertidas. Essas são as partidas românticas. Nada disso. Olha o relatório aqui. Uma precisão monstruosa de Johannes Luchertort. 99,7% de precisão. É claro que isso foi influenciado pelo fato da partida ter poucos lances. Então foram poucos e foram os melhores. E aqui 87,9% de precisão para o Adolf Andersen. Por que eu falei que se fosse o Petrocião e o Johannes Luchertort ia ter mais trabalho? Vamos voltar lá no tabuleiro. Mas aqui naquela posição. O Dama G3 aqui foi um lance safado. Esse lance aqui foi ardiloso. Foi um lance maldoso. Chamando aqui o C6 já para fazer o lance Dama por G8. Mas se fosse Tigran Petrocião de Negras nunca ele faria o lance C6. Petrocião era conhecido como mestre da defesa, do contra-ataque. É claro, Petrocião é muito mais recente. Nessa época a turma ainda não havia desenvolvido as habilidades de defesa. Eles só pensavam em atacar. Então aqui o lance de defesa mais apropriado seria o lance de cavalo em E6. Apoiando aqui a casa de G7. Dando a casa de D8 para o rei. Então aqui segura bem. Então aqui poderia seguir com o cavalo em F4, por exemplo. Tentando tirar o cavalo daí, limpar aqui o espaço para continuar atacando aqui em F7. A torre e o bispo unidos aqui em F7. Mas aqui seguiria com Dama E7. Cavalo D5 atacando a Dama, Dama D7. Não tem como muito continuar esses ataques. As brancas estão melhores. Vamos falar bem a verdade. As peças das pretas não estão muito bem coordenadas aí. Mas não tem ataque de mate aqui. Nem vai perder peça. Bispo G5, por exemplo. Bispo G7. C3. Cavalo para o G5. Dama para o G5, F6. Dama H5, rei D8. Eu acho que ninguém gostaria de jogar isso aqui de negras. Mas se fosse o Petrocião, eu acho que ele até seguraria uma posição aí como essa. E esperaria a hora certa aí para fazer um contra-ataque. Ou para pelo menos se segurar aí e conseguir um empate, né? Mas é isso. Essa é uma partida aí muito bonita. Johannes Zuckertort, Adolf Andersen. Temos várias partidas de Johannes Zuckertort contra Adolf Andersen. E Zuckertort contra outros jogadores da época também. Steinitz. Não tenho certeza se tem contra o Morphe. Eu vou dar uma olhada. Mas então a gente segue aí também com a nossa playlist aí de Johannes Zuckertort. O herói romântico. O jogador aí do período romântico de xadrez. Tá bom, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço aí para todos vocês. E até a próxima. Valeu! E até a próxima.